Nas imediações do camelódromo de Campinas, o trânsito não anda. É o primeiro teste de paciência para quem vem comprar. O segundo é estacionar. Cinco voltas aqui já. Difícil. Está quanto tempo dentro do carro? 40 minutos dentro do carro, só para eu achar uma vaga aqui. Para parar em frente às lojas, os flanelinhas cobram caro. R$ 8,00 a hora. Eles estão cobrando pela hora agora? Cobrando por hora. E aí, tem que pagar antecipado? Não, pode pagar na volta. Mesmo o preço do estacionamento particular. Mas conseguir uma vaga aqui é ainda mais difícil. Não tem vaga. Está lotado? Lotado. Em meio ao caos, um festival de infrações. Até onde não existe, se improvisa uma vaga. Na 24 de outubro também, cada centímetro quadrado é disputado entre carros e motos. E está difícil até para os motociclistas. Achei um espacinho aqui, deu para encaixar direitinho. Espaços estreitos exigem a habilidade do motorista. Tem que fazer caber. Foi a continha, só cabe seu carro mais nada? Mais nada. Aqui está difícil. Na rua 4, no centro, outra região de compras, mais dificuldade para estacionar. Não há vagas, a não ser que seja o seu dia de sorte. Aqui no centro, nesse período, é raro, né? Deu sorte hoje? Hoje deu sorte. O estacionamento aqui no centro está mais barato, R$ 5,00 a hora. Mesmo assim, tem quem prefira parar no meio da rua. Esse motorista aqui está completamente errado. Aqui na saída da rampa acessível, rampa para cadeirantes, em cima da faixa. Se ele for flagrado pela Secretaria Municipal de Trânsito, vai gastar bem mais do que os R$ 5,00. Pelo menos R$ 130,00 por estacionar em local impróprio. Aqui é a área azul. A gente percebe que esse motorista aqui fez certinho, está com os bilhetes ali para ficar o tempo que for preciso. Já esse aqui da frente está errado. Se for flagrado, vai ser multado. A área azul tem 3.674 vagas no centro e em Campinas. O bilhete custa R$ 1,50 para uma hora. Mas, de novo, tem quem prefira arriscar. Dica boa é a do Eurismar. Para quem quiser fazer compras sem se estressar ou correr o risco de ser multado. É melhor pedir alguém para trazer ou usar Uber. Porque aí a compra é rápida, você consegue fazer o fluxo de ir e volta para casa bem melhor.